Um homem foi preso, suspeito de assaltar uma loja em Passa 4, no sul de Minas. Nas imagens do circuito de segurança do local, é possível ver que o suspeito entra na loja e ainda... e anda pelos corredores como se fosse um cliente. A funcionária que está no balcão não desconfia. O homem mostra a arma e exige o dinheiro do caixa. Outra funcionária chega e não percebe o assalto. Nesse momento, o suspeito aponta a arma para ela, que se assusta e ajuda a outra a tirar o dinheiro do caixa. Em seguida, as duas saem correndo. Ei, meu Deus do céu. O tenente José Edmilson Marcelino da Silva gravou um vídeo para a gente com detalhes da prisão do suspeito. Vamos ver, balança aí. O autor, a princípio aí portando uma arma de fogo, levou em torno de R$ 1.500,00, evadindo posteriormente uma bicicleta. De posse das informações, a Polícia Militar iniciou o rastreamento. Verificando as imagens em contato com as vítimas, a gente pôde constatar que o autor trajava uma camisa preta estampada com um anjo, calça jeans e utilizava um chapéu, um chapéu na cor bege. E portava também, utilizava máscara no momento do assalto. Durante o rastreamento, recebemos informações através de denúncia anônima que esse cidadão havia sido visto por populares durante a parte da manhã e que ele estaria residindo provavelmente na rua Magnolia, número 50. Diante dessas informações, deslocamos até o local e quando o autor visualizou a equipe policial na rua, ele já evadiu pelos fundos da sua residência, por cima do telhado de outras casas. Entrou em um forro de um cômodo dessa casa, do banheiro, onde foi localizado pela equipe policial. Ao ser dado ordem para que ele saísse daquele local, ele novamente tentou fugir pelo telhado, só que dessa vez ele caiu e foi contido pelos policiais e preso. O autor foi encaminhado ao hospital de Passa 4 e posteriormente encaminhado para a delegacia de plantão em São Lourenço, onde teve o flagrante ratificado. Gente, isolamento social, todo mundo deveria ficar em casa, as câmeras ali. O cara deveria ficar em casa, não, vai meter o assalto, vai praticar crime. Foi preso, passou vergonha, tá vendo? Vai puxar a cadeia, parece que quer ir pra cadeia, né?